Você já cantou essa parte no aniversário de alguém? E se eu lhe disser que você jamais pode cantar essa parte da música para alguém? Vamos analisar a música. O trecho começa assim. É big, é big, é hora, é hora. A palavra big no inglês significa grande, ou seja, é grande, é grande. É hora, é hora pode significar esse momento nesta ocasião. Agora a parte mais assustadora, Rá-Tim-Bum, que pode ser traduzido como Eu amaldiçoo você, em seguida falamos o nome da pessoa três vezes. Fica a dica. Devemos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Curte o vídeo e compartilhe para seus familiares. Se você já me segue e gosta do meu conteúdo, me segue nas outras plataformas que estão na bio. Até a próxima.